Violência nas escolas e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os assuntos foram discutidos no primeiro encontro do Conanda, depois do decreto que ampliou a participação social no Conselho. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda, é responsável por formular, discutir e promover ações de proteção aos direitos de menores. Na reunião desta quarta-feira, estiveram presentes a primeira-dama Janja Lula da Silva, e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, substituta, Rita Oliveira. O combate à violência nas escolas foi um dos temas debatidos. Esse é um desafio. É um desafio que faz parte não só do governo federal, das instituições, mas de toda a sociedade. E nós também temos a obrigação de discutir essa questão aqui nesse Conselho, de que forma que nós podemos propor ações. Não vai ser com policial armado dentro da sala de aula, isso a gente já sabe, acho que quem tem o mínimo de entendimento sabe isso. A reunião do Conanda também discutiu ações para o 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós temos uma preocupação muito grande com a questão da exploração sexual infantil, mas também todas as violações que muitas vezes fazem com que essa situação de exploração sexual infantil seja o ápice das violações de um modo geral. Então nós estamos trabalhando com várias ações para lançar nesse 18 de maio, e essas ações vão ser também dialogadas aqui nesse espaço. Esta foi a primeira Assembleia do Conanda após decreto que determinou a paridade na representação governamental e da sociedade civil no Conselho. Agora nós teremos 15 representantes da sociedade civil, e não mais 9, e 15 representantes do governo com seus respectivos suplentes. Teremos então o maior Conanda da história do Brasil.